Hoje, vamos falar de um assunto muito sério, muito importante. Doutor Jean Gorenstein tá com a gente, ele que é médico infectologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Vamos falar sobre Zika vírus. E olha, esse não é assunto atual, não. Eu acho que esse é um assunto pra gente ficar abordando sempre. Daqui pra frente, eu acho que vai fazer parte cada vez mais da vida da gente. E a prevenção tem que ser muito dita também, né, doutor? Pois é, quando a gente fala de Zika, a gente fala de dengue, a gente fala de chikungunya. E quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar de uma coisa que é exatamente o mosquito Aedes aegypti. Então, enquanto não houver o controle dos focos, que 80% deles estão dentro de casa, a gente não vai estar impedindo as pessoas ficarem doentes. E o pior, hoje a gente sabe o quanto a Zika causa repercussões, principalmente nas mulheres grávidas. E muitas vezes irreversíveis, né? Sem dúvida nenhuma. A gente fez uma matéria sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. Desde o início da epidemia de microcefalia, o governo federal intensificou a campanha pública de combate ao Aedes. Colocando mais de 2 mil homens das Forças Armadas para reforçar as ações dos agentes de vigilância. Mas os resultados não foram muito animadores, sinal de que 2016 deve ser um ano de forte epidemia. Mas para virar a guerra, o trabalho dos agentes nas ruas atrás de focos de Aedes e a população consciente eliminando os criadouros, onde o mosquito pode se reproduzir, é a melhor solução contra a doença. Tire agora as suas dúvidas sobre o Zika vírus e faça a sua parte na luta contra o mosquito da DEM. E olha, e para a gente tirar as nossas dúvidas, faça o seguinte, já manda suas perguntas, porque assim a gente já vai aproveitar para esclarecer o maior número aí de pessoas, tá? Vamos para a primeira dúvida, já que surgiu? Vamos ver de quem é? Da Kelly. Se a gestante for infectada por Zika vírus, nos últimos meses de gestação, há riscos para o bebê? Olha, só para se ter uma ideia, Katia, a gente tem, sabidamente, para cada 100 mulheres que contraíram Zika na gestação, apenas uma delas vai evoluir com microcefalia. Porém, nós temos hoje uma situação que nós chamamos síndrome congênita da Zika. O que é síndrome congênita? A gestação é dividida em três partes. No início em que existe a formação dos órgãos do bebê, nesse momento existe sim a chance de existir microcefalia. Porém, nós não sabemos qual é a repercussão do Zika no segundo trimestre e no terceiro. A gente sempre faz uma analogia a outros vírus que passam da mamãe para o bebê, como a toxoplasmose, a rubeula, os tomégalovírus, e que muitas vezes a criança nasce bem e vai ter alterações lá na frente, na época escolar, que tem dificuldade para leitura, para aprendizado e que muitas vezes é colocado como aquelas crianças disléxicas. Mas é verdade que o vírus do Zika, ele vai diretamente no cérebro, então ele pode atingir várias áreas desse cérebro e aí levar a perda de audição, de visão. Talvez por isso não só a microcefalia. Sem dúvida nenhuma. Então qual é o grande... nós chamamos isso de neurotropismo. É uma afinidade que o vírus tem de chegar exatamente nas células do sistema nervoso, especialmente do cérebro. Então com isso, naquela fase em que o cérebro ainda está em formação, ele destrói algumas áreas. Essas áreas, por não se desenvolverem, acabam levando a complicações, muitas vezes complicações graves e irreversíveis. Vamos ver mais algumas dúvidas? Olha, a próxima é da Lara. Tenho dois filhos, um de 6 anos e outro de 10 meses. Quais as possíveis complicações caso a criança ou o bebê contraia o Zika? Bom, quando... a nossa preocupação maior, quando a gente fala de Zika, é com a mulher grávida, é com aquele bebezinho que ainda está na barriga da mãe. Quando nós já pensamos nas crianças, adolescentes, adultos e idosos, ou seja, outras faixas etárias, nós não temos aquelas preocupações relacionadas com malformações. Mas lembra que a gente comentou que ele é um vírus neurotrópico. Em algumas situações, nós podemos ter complicações neurológicas que nós estamos vendo a partir do desenvolvimento dos meses. À medida que os meses passam, casos vão surgir não só da síndrome de Guillain-Barré, que a gente vai falar daqui a pouco, como algumas alterações, mas isso é muito pontual. É raro, vamos dizer assim ou não? Não é frequente. Não é frequente. Não é frequente. Que é diferente de quando a gente diz que é raro. Raro aparece com uma frequência muito pequena, não frequente. Pois é, ele não é frequente. A síndrome de Guillain-Barré nada mais é do que o que nós chamamos de paraparesia crural simétrica. Traduzindo isso, eu tenho a Zika, eu desenvolvo anticorpos, que são células de defesa contra o vírus. Só que passadas semanas, aproximadamente duas semanas, esse nível dessas células de anticorpos estão muito altas. E eles acabam olhando a superfície dos nossos nervos, que a gente chama de bainha de mielina, como não sendo o nosso e sim do vírus. E vão lá e atacam. Como se fosse um autoimune. Seria um mecanismo de autoimunidade. Ou seja, nós produzimos anticorpos, células de defesa contra o vírus, mas ele atua sobre nós. Contra a gente. O que nós temos percebido? Que em algumas situações, de alguns pacientes que tiveram sim a síndrome de Guillain-Barré, foi encontrado o vírus sim na medula espinhal, que é exatamente onde nós temos a saída dos nervos. Agora, vamos dizer, a mulher contrai o Zika vírus, ela não está grávida, mas logo depois ela engravida. Por quanto tempo, sabe-se, né, se isso dá para se prever, esse vírus vai estar dentro do corpo dessa mulher e quando ela engravidar, pode ser que ela também tenha problemas com a gestação. Porque tem muita mulher que está evitando de ter filhos agora. Pois é, pois é. E falar, vou esperar passar esse momento mais crítico e tem um depois. Pois é, essa pergunta é muito interessante. A gente entende o seguinte, que a viremia, o que é isso? Quando o mosquito pica e coloca o vírus dentro da corrente sanguínea, do vaso sanguíneo, o vírus vai passear para vários lugares. Então, a gente vai encontrar na saliva, a gente vai encontrar na urina, nos homens, a gente vai encontrar no líquido seminal, por isso a transmissão sexual pode acontecer nos homens. Mas a gente imagina que por ser um período muito curto, no máximo em 15 dias eu teria uma tranquilidade. Porém, nós orientamos, assim como, por exemplo, na rubéola, alguém que vacinou para a rubéola ou teve rubéola, não engravide nos próximos três meses. Essa é a definição maior e eu como digo, a princípio, porque nós estamos conhecendo agora o vírus e pode ser que nós tenhamos alguma surpresa. Um beijo para você, viu Lara? Vamos ver mais algumas? Lilian, como sabemos que estamos com zika vírus, dengue ou chikungunya? Os sintomas são parecidos? Qual a principal diferença entre eles? Lilian, muito bem. Para nós médicos, isso acaba também sendo um problema de definir quem tem o quê. Algumas manifestações que nós chamamos de manifestações clássicas, ou seja, são aquelas que são muito específicas. Quando nós falamos de dengue, nós estamos falando de dor do corpo, o corpo todo dolorido, dor de cabeça em cima, atrás dos olhos, febre e o surgimento de manchas avermelhadas, que vai acontecer por volta de dois a três dias do início desses sintomas. Mais nada. E pode durar quanto tempo esses sintomas? Geralmente, esses sintomas demoram sete dias, três a sete dias e muitas das vezes podem manter uma fraqueza muscular, exatamente porque teve um comprometimento dos músculos muito grande. Isso é para dengue. Quando nós falamos de chikungunya, a dor muscular não é tão importante e o que chama mais atenção são as dores nas juntas, nas articulações. É como se a gente estivesse com as juntas inchadas, né? Elas ficam inchadas, inflamadas e dolorosas. Só para se ter uma ideia, Kátia, a dor, ela pode perdurar desde dias, em alguns pacientes, até semanas ou anos. Deixando, inclusive, deformidade. Portanto, essa parte muscular, de dores no músculo, é pouco presente. Quando nós falamos de zika, nós temos uma característica diferente. Qual que seria? Eu tenho o surgimento de manchas avermelhadas no corpo, que geralmente são pruriginosas, ou seja, causam coceira. A conjuntivite, a presença, portanto, de um avermelhado nos olhos. E podendo ter uma dor muscular muito mais branda e uma dor articular também, ou seja, nas juntas também muito inespecífica. Portanto, se nós jogarmos alguém que tem uma apresentação tão clássica, fica muito fácil. Mas na prática não é assim. É porque às vezes a gente vai ao médico e a gente não acha que as dores nas juntas têm algo a ver. Pois é. E a gente não comenta. Pois é. E muitas das vezes qualquer doença viral, por exemplo, podem dar algumas manifestações, como dores no corpo, como dores nas juntas, que não obrigatoriamente sejam qualquer uma delas. Mas de toda forma, quem vai fazer esse diagnóstico é o profissional médico, não só através do exame clínico, da própria história, assim como com a realização de exames laboratoriais específicos. E aí, gente, a gente tem que ter um pouco de paciência. Sei que a gente gostaria de ter um mundo ideal, mas a gente não tem esse mundo ideal. Se a gente falasse de quando começou a surgir os casos de zika, foi muito recente. Pois é. Quer dizer, ter um aparado médico em todos os cantos desse país, com todos os exames disponíveis para toda a população, infelizmente ainda é um sonho. Então, e a questão não é só essa. Por exemplo, quando nós falamos de zika, ainda os testes estão sendo desenvolvidos... Não se sabe nem se aquele teste vai ser eficiente, né? Específicos. Nós temos hoje testes disponíveis, inclusive eles estão disponíveis na rede pública, mas eles fazem o que nós chamamos de reação cruzada. Ou seja, eu quando vou fazer a dosagem... Lembra daqueles anticorpos que nós falamos? A sorologia dosa esses anticorpos. E aí eu vou dosar para zika. Só que muitas das vezes eu doso inadvertidamente para quem tomou vacina da febre amarela, para quem já teve dengue. E aí eu falo, olha, você está com zika. Não é uma verdade. Hoje os testes estão sendo desenvolvidos para que cada vez mais fiquem específicos para o vírus zika. Quer dizer, é recente. Não tenha dúvida. Todos estamos caminhando para o melhor, mas ainda é um terreno muito desconhecido, né? Não tenha dúvida e muitas perguntas que hoje nós fazemos, até os telespectadores fazem, é capaz que nós só tenhamos daqui alguns meses. E quando eu falo meses, um ano são 12 meses. Pode ser que nós demoramos isso para ter algumas informações. Por isso, volto a dizer, a gente tem que bater na tecla da prevenção. A gente começou conversando aqui com o Dr. Jean, que disse que 80% dos casos, o foco do Aedes aegypti está dentro da nossa casa. Então, quer dizer que a gente demora um ano para saber de fato tudo sobre o zika. Mas se a gente prevenir, se a gente acabar com esses focos, a gente já diminui o número tão grande de casos de pessoas que estão passando por um problema sério. Sem dúvida nenhuma. Vamos ver mais uma? Iara, existem pessoas que já tiveram dengue três ou quatro vezes. Com o zika vírus, isso também pode acontecer? Essa pergunta é muito boa, Iara. Na verdade, as pessoas podem ter dengue quatro vezes. Nós temos o dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Então, cada vez que ela tem dengue, ela desenvolve imunidade para um tipo específico. Na zika, até o momento, nós conhecemos um vírus. Mas pode ser que tenha um outro, né? Pode ser que um dia ele vai desenvolver resistência. Nesse momento, não. E prova de que isso não acontece, várias cidades do Nordeste em que tiveram epidemia de zika, houve um número extremamente baixo nos últimos meses dessa doença ali, mostrando que elas desenvolveram, sim, uma imunidade que nós não sabemos se é duradoura. Mas, a princípio, é um tipo de vírus nesse momento. Porque alguns vírus, eles tendem a sofrer uma mutação, né? Então, eles acabam. O vírus, ele nunca quer acabar. Então, para que ele não acabe, ele muda a sua característica genética, o seu material genético. E, claro, cria uma nova cepa, que nós chamamos, um novo vírus. E aí, com isso, ele pode se manifestar. Felizmente, nesse momento, nós não temos esse novo vírus. E é o indivíduo que, contrair o zika, vai desenvolver uma imunidade específica para ele. Mais ou menos, para o pessoal em casa entender, anos atrás, a gente teve gripes que mataram, lá atrás, muita gente. Aí, você fala assim, mas é uma gripe simples. E a gripe também tem se modificado bastante. Está aí o H1N1, que voltou. Tem muitos casos também. E é muito interessante, a gente acaba vendo, por exemplo, como o perfil do vírus, ele acaba sendo modificado, fazendo com que ele esteja sempre presente. Na vacina da gripe, por exemplo, nós temos a identificação dos vírus que foram mais frequentes na epidemia do ano anterior. Então, todas aquelas pessoas que tiveram gripe, que colheram material secreção, foram para vários institutos. Adolfo Lutz, aqui em São Paulo, Evandro Chagas, no Pará, ou, por exemplo, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, esse material, então, é estudado. Eles avaliam qual é o vírus mais prevalente, ou seja, mais presente em todas essas secreções. Os três vírus que foram mais frequentes são eles que vão compor a próxima vacina que vai acontecer no ano seguinte. E com isso, a gente acaba percebendo a modificação desse vírus, desse material genético em relação aos vírus anteriores. A gente tem H1N1 retornando, né? Pois é. Tem muitos casos agora já. E de uma forma muito precoce, nós temos a região de São José do Rio Preto, especialmente aqui no estado de São Paulo, que está antecipando bastante a vacinação da população, exatamente pelo risco de existir uma transferência desse vírus. Nós chamamos o vírus H1N1 de alta infectividade, ou seja, ele rapidamente transmite de pessoa a pessoa. Eu tusso, eu dou a mão para a Kátia, eu tenho a chance de contaminá-la. Ou o simples pirro faz com que ela passe a ser atingida. E à medida em que ela não tem a proteção da vacina, a repercussão disso, qual é? É o fato de desenvolver a doença. Agora, tem gente que fala assim, ah, mas eu não espirro perto das pessoas. Só não falarem pequenas gotículas. Essas gotículas de saliva, a gente chama isso de perdigoto, então essas salivas são, é o suficiente. Agora, qual é a única forma que nós temos de prevenção? É sim a vacina, especialmente as mulheres grávidas, os idosos, as pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, cânceres. Essas pessoas têm que estar sendo vacinadas. Nós teremos no próximo mês o início da campanha. Muito possivelmente, o estado de São Paulo vai antecipar, ao invés de fazer em 30 de abril, isso é capaz que antecipe para o dia 15. Exatamente. Muito possivelmente, já antecipe para o dia 15, exatamente no sentido de proteger as pessoas de uma forma muito maior. E quais são os sintomas da gripe comum, aquela que a gente encontrou no ano passado da Galvão União? Lembra que a gente falou da dengue, que dá dor no corpo, dor nas juntas, dor de cabeça? A gripe tem tudo isso, só que ela tem uma outra coisa, que são os sintomas respiratórios. O que é isso? Dor de garganta, nariz entupido, tosse, a dengue não tem isso. Não, é. Então, teve esses sintomas, procure um médico, não se automediquem. O fato do indivíduo se automedicar, não só ele coloca a sua saúde em risco por usar medicações que poderiam não serem de risco para ele, por exemplo, assim como atrasam o início de um tratamento específico que pode colocar em risco a própria vida. Portanto, procure um profissional, procure um pronto atendimento próximo das residências para que o médico possa, sim, promover essa orientação. Isso vale para a gente, adultos, sim, mas mais ainda para crianças e idosos que têm já ali uma situação mais complicada. Toda vez que a gente pensa nesses extremos de idade, a gente está falando da fragilidade do sistema de defesa, do sistema imunológico, assim como a mulher grávida. A mulher grávida, nessa fase, como ela tem um bebezinho, que é um corpo estranho, então ela diminui as defesas, porque se ela não diminui essa defesa, ela vai agir contra um bebezinho lá dentro. Por isso a dengue fica mais grave na mulher grávida, a própria gripe fica muito mais grave na mulher grávida, então a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Agora tem um outro benefício para as mulheres grávidas. Primeiro que a gente tem que lembrar que são fragmentos de vírus, não são vírus vivos. Então as pessoas falam, eu não vou tomar a vacina porque eu tive gripe, por exemplo, ano passado. Não, tomem, porque são fragmentos, não são vírus vivos, então eles estimulam a defesa. Se você apresenta sintomas de gripe, ou você pegou uma gripe num período que ainda não deu tempo de ter as defesas estabelecidas, ou na verdade, se você tivesse a exposição de um vírus real, os quadros seriam muito mais importantes. Mas a mulher grávida, quando ela toma a vacina, essas células de defesa passam do cordãozinho umbilical para o bebê. A gente só começa a vacinar as crianças a partir dos seis meses e não antes. Ou seja, nesse período de seis meses, esses anticorpos da mamãe, que estão indo para o bebê, protegem o bebê. Então protege a mãe e o bebê. A mãe e o bebê. Então não percam as campanhas vacinais que vão ser instituídas a partir do mês que vem. Olha, doutor Jean Gorenstein, claro que volta mais vezes ao programa, ele que é médico infectologista. Se você quiser sugerir algum tema, mais do que nunca é importante, mande suas sugestões. Lembrar do site, porque o doutor Jean é lá do Emílio Ribas. No site do Emílio Ribas, eles também postam constantemente matérias. Então é importante para a gente esclarecer as nossas dúvidas, para a gente se informar da forma correta, gente. Às vezes a gente joga no site de busca, aí vem a informação certa e errada, tudo misturado. Então vamos focar, quando o assunto é saúde, em sites com responsabilidade. Emílio Ribas, por exemplo. E no Facebook, Instituto Emílio Ribas. Obrigada mais uma vez, doutor. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. A gente que agradece.